Fala aí, beleza? Hoje eu começo uma nova série de jogos satisfatórios. E se você gosta desse tipo de jogos ou quer apoiar o canal de graça, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui embaixo. E é claro, se você tem aí alguma pessoa que você acha que vai gostar, compartilhe esse vídeo, por favor. E vamos para o vídeo! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.